Tostal me apresenta o brinquedo misterioso Ai ai, até que fim já acordei aqui Tava cansado de dormir, não sei como isso é possível né Tá bom, vamos ver o que que tem aqui Iha, brinquedo, que caixa é aquela? Eu hein, que estranho Tá bom, pera Vou descer pela escada Não, só pra ser mais atlético né, porque eu sou o Woody né Acho que o Buzz tá ali dormindo, nem vou acordar nem ele Uhul Ih, o Sladeber tá ali Sladeber O que é? O que que é? Eu não sei A mãe doente veio aqui e botou essa caixa Ah, tá bom Tá bom Eu hein Não sabe de nada esse burro Eu escutei Desculpa Eu ainda escutei Tá Será que é um videogame? Um tablet? Um celular Mas um celular desse tamanho? É Acho que é um celular Vou ver É um brinquedo Ah moleque Deve ser um brinquedo fraco Porque o único brinquedo forte daqui sou eu Tá O brinquedo mais forte do mundo Ah do mundo Peraí tem mais Vírgula Do planeta Ah Olha o que que eu faço com essa placa Ah 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 Mas não dá nem pra ver o que que tem lá É muito escuro Escuro Não dá pra quebrar esse vidro É Tem alguém aí dentro? Tem alguém aí dentro? Ah O que que foi isso? Ah O que que foi isso? Tem alguém vomitando aí A impressão Ai meu Deus O que que é isso? Ah 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 Quem é você? Eu sou o Hulk Hulk Smaga Onde eu estou? Você está na casa do Andy Andy Esse é meu novo dono? Você já teve dono? Claro Todos os brinquedos tem dono Eu sou o boneco mais forte E eu ainda tenho que derrotar meus Meus vilões Ah Você tá parecendo que nem o Bus Quando ele chegou aqui Eu sou o cara mais forte desse mundo Eu sou a princesa Annabelle Tá brincando com a minha cara? Não Não Tô brincando não Tem mais de você aqui? É Só eu Mas tem outros brinquedos Tem o Buzz Tem o Rex Tem o Porco Tem os soldadinhos E tem o Sargento E o O O O cara E o nosso dono E a nossa dona Oh Hulk Acha muito suspeito Ah Hulk Tem que voltar pra caixa Antes que a Que a Que a Mãe A mãe do Andy Chega Ah Tá bom Eu vou voltar pra caixa Mas você não pode dizer a ninguém Que eu tô aqui Que eu acho que seja surpresa E quando E quando alguém me ver Eu quero que vocês façam uma festa Então Adeus Meu Deus Esse Esse cara é muito estranho Depois dessa Eu até vou tirar minha asa aqui Meu Deus Ele quer que eu faça uma festa? Ele quer que eu faça a festa dele Eu não vou preparar nada não Eu vou acordar o Buzz Eu acho que esse cara é muito suspeito Hein Hum Eu sempre acho que todo mundo é suspeito Mas esse cara Eu acho que é